Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região nordeste do Brasil nesta terça-feira. Como podemos ver nas imagens de satélite, a ausência de nebulosidade praticamente em toda a região. Tempo ensolarado em todas as áreas em claro no mapa, com pancaras de chuvas intercaladas com períodos de sol aí na faixa central, pegando até a faixa norte do estado do Maranhão. Temperaturas aí no decorrer da semana ainda segue, quente praticamente em todas as regiões, com o interior da Bahia, Piauí, Ceará e também no Maranhão. Temperaturas aí na casa de 38, 39 graus. O acumulado de chuva nos próximos cinco dias é significativo somente aí na faixa litorânea, pegando aí Alagoas e Sergipe, na qual esse volume não deve ultrapassar os 15 milímetros. Situação complicada também aqui em todo o interior da região, com esse solo mais ressecado com risco para focos de incêndio.